Um dia disseram que ser atleticano é ser sofredor. Quem viu o time de 77 terminar o campeonato como vice-invicto? Quem se lembra da alavancada de 2012 com Ronaldinho e companhia, mas que também terminou em segundo lugar em 2015 e 2019, mas dois escaparam das mãos. 2021 foi diferente. A impressão é que todo torcedor atleticano já entrava no estádio entoando o grito da vitória. Afinal, o Galo não chegou a dar brechas a qualquer adversário. Incontestável. Maior número de vitórias, a defesa menos vazada e um percentual de aproveitamento que é condizente com a grandeza do clube atlético mineiro. Ah, só para ressaltar, o Galo ganhou, viu? O início não foi nada fácil. Alex Stival, o Cuca, chegou sob muita desconfiança. O curitibano mais mineiro do Brasil venceu e, mais uma vez, convenceu. E por falar em vencer, há alguma forma de se esquecer de um cara que, aos 35 anos, voltou ao Brasil para mostrar que profissionalismo e dedicação são fundamentais. Ele esmaga, ele amassa e agora é torcedor e jogador. Se dentro de campo tudo deu certo, fora dele, outro timaço. Família Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador e um camisa 10 chamado Sérgio Coelho. Tentaram minimizar. Disseram que o Atlético era um cavalo paraguaio, que o Taubi nunca chegaria. Ele não só chegou, como foi um tapa na arrogância daqueles que viraram o rosto para a grandeza deste clube. O Atlético é incompreensível. Um clube surrado por erros históricos de arbitragem, por uma ferida que foi aberta e curada em 2006 e com uma torcida forjada no povo, que entrega o amor no grito, no suor e no choro, nos bons e nos maus momentos. Um choro que é ecoado lá no céu. Aliás, o Galo é o clube com o maior número de torcedores de todo o planeta. Tenho certeza que aqueles que se foram fizeram uma festa tão grande, mas tão grande, que conseguiram converter todas as almas em preto e branco. Lembra que eu disse que ser atleticano é ser sofredor? Sim, sofrimento por amor, por devoção, por um clube que se tornou religião. Só quem é, sabe. Hoje, amanhã e nos próximos anos, a cidade veste preto e branco. Parafraseando o poeta Betinho Marques, liberdade, ainda que tardia, o galo é verbo da melodia. O Atlético ressignifica a alegria. O Atlético ressignifica a alegria.